Vocês sabem para que serve barbatimão? Vem comigo aprender! Também conhecida como casca da mocidade, o barbatimão é uma planta medicinal que tem propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias e antisséptica. A parte mais utilizada é a parte interna da casca. O barbatimão ajuda na contenção de hemorragias, no tratamento de hemorroidas, cicatrização e é ótimo para a inflamação da garganta. Também combate fungos e bactérias, auxiliando no tratamento de candidíase, acne e ainda é antiparasitária. O barbatimão é usado principalmente sobre a pele, na forma de compressas, banho de assento e pomadas. E você, já conhecia o barbatimão? Envie esse vídeo para um amigo que já me segue para mais!